Olá, bem-vindo aí a Pontal do Maceió Vila Selvagem, hotel Mostrando um pouco aqui da Mortalidade Praiana, né, aqui em Pontal do Maceió Em Portim, Ceará Aquele abraço aí para todos os inscritos Falta a XRE mostrando as belezas do nosso Ceará Barraca O Valdeci, em Parajuru, Beberibe, Ceará É isso aí galera, conhecendo aqui um pouco Do Pontal do Maceió Passando aqui pelas avenidas principais, né É aqui no Pontal do Maceió Estamos chegando aqui no centro Temos aqui a igreja Tá beleza mesmo a imagem? Show de bola Olha só a igreja, muito bonita Praça bem organizada, bem aflorizada aí, né Cheia de árvores, muito top Pontal do Maceió Pontal do Maceió Localizado em Portim, Ceará Vamos dar outro giro aqui Pra pegar aqui a frente, né Pra ali você vai à praia Dá um giro aqui, ó Vamos pegar aqui a A igreja todinha Pontal do Maceió, galera Show de bola, viu A noite aqui é bastante movimentada Muito legal É isso aí galera Val da XRE Mostrando aqui um pouco Do Pontal do Maceió É isso aí galera Val da XRE Aqui na Pontal do Maceió Visitando aqui a minha tia Gracilha Ali tem um Tidouca Manda aquele abraço aí Tia Pra turma de Parajuru Pra turma de Parajuru Pra Lúcia Lúcia, manda um abraço pra tu É isso aí rapaziada Você já tem felinha Apareça aqui Tidouca O Armando tá ali na batalha Num barzinho, né Ali tem a Aurice Tem outra tia ali E a tia Aurice Beleza É isso aí Armando Tá na batalha aí Pontal do Maceió Galera Cadê a Aurice Bora Aurice E a família da mãe Aqui tudinho Fia Adélia A benção Tá não? É o Val Gleci É o filho da Lúcia É Tá bem por lá Viu Graças a Deus É Vamos dar uma filmada aqui Num pontal do Maceió Na praia E aproveitar a maré Viu? E o sol tá esquentando A benção Tá bom Tchau Ah É A Aurice, né E Gustavo onde? Ben Vai ficar pausa Não Fechou pausa Bota pra começar É legal aqui Tá pausa ou começou? Começou Começou ou parou? Começou Tá filmando? Tá Tu tinha parado lá? Foi Essa subidinha aqui é legal Maceió É É É É isso aí, rapaziada Val da XRE aqui, hein Contal do Maceió, né Dando umas exploradas aqui, ó Esse acesso aqui, galera Era tudo morro, viu Melhorou bastante Tá muito legal agora Cheio de casa Cresceu muito Cresceu muito aqui, ó Tem um campinho de futebol, né Joga bola aí nesse campinho É isso aí, rapaziada Tá muito legal aqui, viu